Então, bora upar as pedritas agora. É, agora é sem gracinha, tá? Tá, então ó, pra quem viu o último vídeo, 46, 173k de primeiro move. Só na ajuda ninja. Só na ajuda ninja. Deu 4? Deu quanto mesmo? 4? Deu 4k, 181 de primeiro ataque. Beleza, então, agora pedras. Bom, deixar tudo 12 primeiro, né? É, deixar tudo 12, acho que deixar full 13 se pá. Se é, se pá é full 13. Então calma. Não, aí é 13, aí vai pra 13. Respira, é. Desculpa, tô nervosa. Hum, tô nervosa. Tá, então. Tcham. Dá-lhe. Dá-lhe. 13. Certinho, 13. Aí, 13. Não vai dar pra deixar... Não vai dar pra deixar... Mentira. Mentira. Não acredito. Aqueles pacotes de força moscana ali, hein? Mas eu acho que mesmo assim não vai dar. Será, velho? Achei não. Bom, independente. Caraca, aqui vai upar bem, tá? Tá, aí vai full 12? Full 12. Full dozer. Vamos upar um pool, não vai pra não. Não, é. É, eu bodei upar os 9 primeiro, né? Nada a ver, vai sendo uma coisa no final. Ah. É, que aí tá nível 9, pô. É, agora vai pro 10. Vou mandar pro 11. Já vou mandar pro 11. Vomitar, bruto. Tá ali. Beleza. Continua aqui antes. 12, vai. 12, vai. Hum, hum, hum. Ei, deixa eu full 12. Eu acho. Deixa eu full, deixa eu full. Tira essa unha. Ah, boa. Full 12. O gigas. Full, será? Será que... Ah, vai um pro 13, ó. Mas só um também. Ih, mas vai muito. Calma. Aí. Sem gracinha, tá? É. Lógico, né? Pelo amor de Deus. Sem gracinha. Tudo 11. Ih, isso aí veio bastante, viu? Esse veio. Calma. Hum. Calma. Já passa pro 12 já, essa aí. Rapaz. Loucura com doideira, né? Ah, sempre. Acho que foi, né? Foi, foi, foi. Ou será que dá pra um 13 aqui? Opa! Hum, interessante. Interessante. Beleza. Ah, esses aqui tão longe. Uhum. Beleza. Vamos lá. 12. Mano, eu não sei por que que ele põe essa a mais, né? É, é, verdade. Eu acho que é pra eliminar já. É, pode ser também. O jogo tem toque. Fica com uma. Aí. Aí. Acho que vai uma 13, hein? Ou não? Vai. Vai. E vai muito ainda. É isso? É. Beleza. Pai, ela tinha uma 13 em todos. Ó, gigante. Tá. Vão lá. Vão lá. Tudo 11. Agora eu vou deixar a sua 12 em uma 13. Será que vai dar? Não vai, pô. Por que não daria? Não sei. Não, por que não daria. Por que faltou pra ela. 12, 12, 12. Ih, acho que não vai não, hein? Vai, pô. Uma pro 13? Não vai. Não vai. Ai, a neve que foi. Gigante. Então, vamos lá. De atributos. Deu quanto de força? Deu 18k. 18k, zola. E? Quarim. Caraca. Hum. Bate 50k. Sem querer farpar, mas aí. Bate 50k hoje, hein? Ah, fácil. Fácil. Mas, ó. Pedras rupadas. Dá-lhe. Pro próximo. Pro próximo.